Na porta da distribuidora de bebidas, no setor universitário, o aviso. O atendimento é somente pelo sistema delivery e a permanência no local era proibida. Essa é uma forma que os comerciantes usam para tentar driblar a fiscalização. A princípio, quem não é residente, a gente está orientando, notificando, orientando. Agora, pela segunda vez, aí é a multa. Não tem como fazer mais nada, tem que multar e interditar o estabelecimento. Esse tipo de situação envolvendo as distribuidoras de bebidas, vem sendo registrada com bastante frequência durante a fiscalização das restrições impostas pela Prefeitura, que determinou na noite desta terça-feira que a Guarda Civil vai ter o poder também de autuação durante esse período. A determinação do Prefeito é que a Guarda também atue diretamente no combate a aglomerações, a desrespeito, os estabelecimentos que estão desrespeitando o decreto municipal. Aumentando ainda mais a fiscalização. Sim, todo o efetivo está empenhado nesse objetivo. Agora, segundo o decreto, nós temos agora o poder de cessar as atividades, combater as aglomerações, inclusive com alto de apreensão. Em locais já notificados, os comerciantes fazem o atendimento com as portas fechadas, o que é proibido. Nesses casos, a fiscalização vem utilizando imagens de drones para registrar o flagrante. Foi o que aconteceu na Vila Redenção. Os fiscais têm uma denúncia de uma distribuidora que fica atendendo os clientes mesmo com as portas fechadas. Isso está proibido nesse exato momento. O que a pessoa faz? Ele fica na porta da loja, na porta do distribuidor, nesse caso, com controle remoto. O cliente para na porta, ele recebe o pedido, vai lá dentro, pega as bebidas e traz para o cliente. Infelizmente, nesse momento, a gente não pode permitir que isso aconteça, de acordo com o decreto. E é isso que a gente está visualizando nesse exato momento, para que o fiscal possa fazer, então, o seu papel. Durante a noite, praticamente todas as ocorrências registradas pela Força Tarefa estão relacionadas com esse tipo de comércio. No setor sul, o dono desta loja de bebidas também ignorou o decreto. Ele foi notificado e teve que fechar as portas. Um trabalho idêntico vem sendo realizado em Aparecida. Num curto espaço de tempo, cinco distribuidoras foram fechadas em setores diferentes da cidade. Pelas restrições, somente o comércio essencial pode funcionar normalmente durante essa semana. Essa medida, adotada pelas prefeituras de sete cidades da região metropolitana, tem o objetivo de conter o avanço da Covid-19, desafogando os leitos de UTI que estão com a capacidade comprometida. O pessoal, infelizmente, não tem uma consciência que a situação é muito grave. Então, quando o governo toma essas medidas, é para proteger a população. Porque esse Covid aí está matando muita gente e não tem uma estrutura dos hospitais UTI que já está no limite, chegando a 100%. Tentam, né?